Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazu e estamos aqui com mais Minecraft DragonBlock C. Você, nesse momento, está clicando nesse joinha aí que eu sei porque a gente vai soltar aquele kamehameha nos likes e vamos ver se a gente consegue bater 4.500 joinhas na nossa meta maravilhinda. Estamos aqui exatamente onde a gente havia parado na gameplay passada, com as nossas coisas aqui ainda jogando, eita caramba, ficou de noite e a gente tá sofrendo ataques aqui dos inimigos, somos um super saia de lendário, observe isso, e observe o lendário detonando e depenando os seus inimigos com apenas uma pena em sua mão, por quê? Porque eu tenho pena dos meus inimigos, entendeu? Essa foi massa, não foi? Acabei de inventar, eu nem tinha imaginado essa. Beleza, caras, vamos continuar aqui, caras, exatamente de onde a gente tava, e vamos pegar nosso material aqui, primeiro pra gente carregar, e caramba, será que aquela caveira fez a gente esquecer onde tava nosso material, e agora não tá mais iluminado pra gente poder chegar lá? Vamos achar de novo nosso forno, matar uns zumbis, negócio da família. Ok, capturamos tudo, agora estamos prontos para continuar. A vantagem agora é que a gente tem frango assado, olha só, eu consigo sentir o cheirinho diferenciado da carne, e o tanto que a gente recupera é completamente diferente, caras, olha só que maravilha, olha, que alegria. Nosso HP subindo, como se não houvesse amanhã, nós mostramos aqui um lendário, ah, deixamos de virar um lendário, acabou nossa energia, a gente agora é só um saia de normal, com essa cabeleira loira normal também, caras. Então é isso, ó, vamos terminar aqui de recuperar nosso HP, está em 400, tudo bem? Então agora é o momento que todos esperavam, caras, é hora de primeiramente a gente colocar um TPzinho aqui nos nossos atributos. Então vamos aumentar um de força, vamos aumentar um de constituição, mind, e basicamente é isso que a gente tem para TP. Continuamos no level 10, não tem problema, agora, cara, é o momento do sistema de saga. Você sente um ki desagradável para a saga Saiyajin, o início? Está preparado para isso? Então, vamos lá, a gente tá preparado sim, cara, vamos dar um next aqui e vamos ver no que dá, ó. Oh, o quê? Saiyajin? Mate Saibamans para coletar mais informações, eles podem ser encontrados no bioma Rocky. Matar seis Saibamans, então a gente tem zero aqui, vamos começar. Eita, já vinham para cima, agora vamos consertar todo o nosso poder, ai, caramba, nossa, nossa, nossa habilidade, ah, pera aí, 10% de força, ah, ah, vamos, isso, isso, vamos aumentar a nossa força, porque a gente tá travado aqui pelo Saibamans, cara, a gente não pode morrer não, porque morrer é fria, ó, 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 agora estamos no nosso poder máximo Saiyajin, então preparem, Saibamans, ah, ó, e caramba, a gente tá apanhando mais feio do que eu imaginava, velho. Vamos sair vazado daqui, porque isso não foi do jeito que a gente pensava, cara, vamos correr daqui também, ah, maravilha, ataca esse Saibamans aqui como se não houvesse, mas tudo bem, então, tudo bem, então vamos sair correndo, caras, este não era o início de saga, nossa, eles vêm nadando também, então é assim, Saibamans, é assim que vai ser, então vamos mostrar a eles o poder de um verdadeiro Saiyajin, pera aí, primeiro vamos correr, né, porque um verdadeiro Saiyajin primeiramente sabe quando correr dos lugares, mas agora vai, velhos, a gente vai preparar o Kamehameha, ei, caramba, por quê? Vai! Prepare-se, Saibamans, o primeiro a gente já matou, caras, agora o segundo tá vindo aqui, agora a gente vai acertar ele com o Kamehameha, que Kamehameha completamente aleatório e surpreendente, caras, quando você tá consertando todo o seu K, mas solta sem querer, tipo quando você tá segurando o peidinho aí sai sem querer, sabe? Então vamos matar esses burros aqui, porque eles não nos ajudaram quanto a gente precisava, toma isso burros, vocês, são muito burros, ah, tá, tá, desculpa, caras, eu sei, eu sei, essa não foi das minhas melhores, mas a gente tem que fazer trocadilhos até a gente conseguir encontrar aquele trocadilho que chama a nossa atenção, caras, vamos encontrar os outros Saibamans que estavam atrás da gente, a gente vem aqui, ó, no sistema de saga, temos que matar mais quatro Saibamans perdidos para passarmos para a próxima etapa, ora, ora, ora o que temos aqui, e aí, frango nadador, aonde estão os outros Saibamans? Fala pra gente aí, pô, colher, rapaz, para de me incomodar, eles estão em qualquer lugar aí, lugar que você talvez abandonou eles, lamentável ficar tirando onda da gente, né, só porque você é um ser supremo, detetor de todo o conhecimento do mundo, fica zoando aqueles que são desprovidos de conhecimento, tudo bem então, caras, continuamos a nossa busca por mais Saibamans, eles estão lá no Rocky Bioma, ou então em algum lugar aqui, eu não sei onde é que estão aqueles que estavam nos perseguindo, talvez a gente possa ser surpreendido em qualquer minuto aqui, deste lugar, então continuamos a nossa busca. Vem aqui então, seus monstros malditos, vamos preparar um Kamehamehameha agora que vai acertar todos, cara, agora vai, ó, começou até chover, pelo poder do Sayajins, eu não sei o que aconteceu, cara. Mas acredito que a gente agora... Venham todos para mais um ataque. Vai ser assim, né? Então vem. Peraí, peraí, peraí. Tome, 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 tome. Isso. Nossa, 259 de HP. Pronto, morreu mais um saiba bem, caras. Eles são duros na queda, eles são tensos e difíceis, mas a gente vai sobressair. Agazo, o Super Saiyajin lendário. Ó, morreu mais um. Show de bola. Faltam só dois para serem derrotados. Toma isso. Mais isso. Isso. Pronto, caras. Derrotamos todos os Saibamans necessários para a nossa grande quest. Ganhamos esse item aqui. O que é isso que a gente ganhou? Saibamans Seed. Olha, sementes de Saibamans que foram dropadas dos próprios Saibamans. Para que isso serve? Não faço ideia. Vamos agora fazer aquele lanchinho e recuperar dessa batalha completamente tensa. Olha só. Grande lanchinho, caras. Olha só o Saibamans. Eita, 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 estamos lanchando e o Saibamans não respeita nem o lanche de um Saiyajin mais. Que loucura, caras. Pode vir, então. Você é o último remanescente do Saibamans? E eu nem precisei virar lendário o Saibamans para acabar com vocês, seus inúteis. Pronto, a gente venceu mais uma vez. Agora podemos lanchar porque nada como um lanchinho pós-batalha para a gente pensar na vida e qual será o próximo passo, caras. Vamos ver aqui agora no nosso sistema de saga. Olha lá. Mate Saibamans para qualitar mais informações. Eles podem ser contados no Biomarock. Tudo bem, então. Então, olha só. Vamos selecionar aqui um to protect. Eu não sei para que servem essas seleções aqui. A gente vai descobrir. Talvez sejam caminhos aí da saga. Então, para proteger, para mim mesmo ou pelo bem do mal. Eu não quero pelo bem do mal, então eu vou fazer para proteger. ó. Olha só a chegada de Hadiths. Hadiths chegou na terra procurando para o seu irmão, que foi enviado aqui quando o bebê. Aí tem um troço aqui em azul que não dá para ler, mas calma aí. Ah lá, caras. Então a gente já completou aqui, ó. Esteja na dimensão do outro mundo. A gente mesmo tendo reiniciado, a gente já esteve lá, então está completo. Mate Hadiths. Está sendo... Ah, Hadiths! Olha isso, cara. Que massa! Mas para enfrentar Hadiths, eu vou usar a minha grande força, Hadiths. Zumbi não atrapalha a minha transformação, não, cara. Quando você quer transformar, mas o zumbi está te atrapalhando. Pronto! Nossa, vocês viram o socão que o zumbi levou? Ótimo! Somos um saiyajin lendário e vamos enfrentar Hadiths. E vamos pegar ele ali, porque ele parece que não está tretando ainda não, cara. Vamos ver se dá para conversar com ele. Hadiths mais estiloso, né, Hadiths? Uma massa ele, velho. Uma luta à noite, cercado de monstros. Será que Hadiths mata zumbis? Pelo que parece, não, né? Mas tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar fora um item que a gente não precisa no momento, tipo, sei lá, pólvora. E é isso aí. Eita! Quase fomos picados por um zumbi. Opa! 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 Temos um Enderman? É isso mesmo? Esse bicho vermelho que apareceu aí? Qual é? É o Wither? É o Creeper Super Saiyajin vermelho? Vamos lá, caras. Vamos pegar aqui, sei lá, coloca essa semente de saiba bem aqui. Sabe-se lá para que servem. Deixa o espaço aberto para a gente chegar no Hadiths soltando aquele Kamehameha lendário, hein? Ele nunca vai ver o que o atingiu, o Kamehameha de um Saiyajin lendário. Beleza. Só mais um pouquinho. Isto! Vai concentrando um pouco mais enquanto a gente fica aqui de olho no Hadiths para a gente poder acertar ele. Ele está ali só andando, como que não quer nada, com o seu negocinho do dragão ali, o radarzinho de poder. E ele está pressentindo o perigo e o caos. Entendeu? Entendeu? Essa referência aí. E ninguém agora vai ajudá-lo. Vamos detonar este menino e conectar as esferas do dragão. Porque o monstro desconhecido mora ali. Eu estou fazendo várias referências aleatórias aqui porque o nosso Kamehameha está quase pronto, caras. Agora sim, hein? Hadiths! Você está pronto! Meus dois irmãos sabem que estou morto. Eles viram destruir esse planeta em um ano. Apenas um ano! Caraca, cara! Isto a gente detonou o Hadiths com um Kamehameha lendário. Olha aqui! Olha o que ele dropou! Ele dropou um visorzinho Saiyajin dele. Que massa, velho! Vamos jogar esse olho de areia fora e agora a gente tem um visor. E estamos sendo perseguidos por uma presença vermelha aqui, caras. O que está acontecendo? Ah! O Saiyajin lendário acabou com a primeira ameaça à Terra. Uma invasão a este planeta de um cara cabeludo estranho que trazia um negocinho no olho. Então vamos colocar isso aqui no nosso olho e ver se a gente consegue botar o rastreador. Não, né? Tem que ser no... Ai, tem que ser no outro esquema aqui. Pera aí. Tem que ser aqui, ó. Hadiths! Pronto. A gente tem agora um rastreador. Olha ele na nossa cara, cara! Que massa! Psações, zumbi! Não me atrapalhe! Estou aqui. Olha lá! A gente tem um rastreador Saiyajin agora que vai ver os poderes das paradas, cara. Que massa! Muito, muito louco. Parece tipo um óculos escuro de um olho só e metade do seu olho, né? Só um mini óculos escuro aqui. Tudo bem? Tudo certo, caras? Vamos ver a gente nosso visual... Ah! Achei que ia ficar no olho, cara. Não apareceu, olha lá. Talvez seja porque a gente está com uma skin diferente, né? Não sei, não sei. Mas a capinha aparece. Olha lá, ó. Com a capinha a gente tem, mas o visorzinho no olho não quer aparecer. Tudo bem, eu nem queria mesmo. Vamos remover nossa capinha aqui pra não ficar pesado. E vamos lá. Vamos ter que treinar um pouco mais, né, caras? Porque os irmãos do Hadiths, os irmãos Saiyajins, né? Os outros caras, vão chegar aí daqui a um ano. Vamos ver se ele deu o poder de luta pra gente aqui, ó. Ah, nossas técnicas... Não, era aqui no personagem mesmo. A gente está com 284. Não ganhamos lá, que se diga... Nossa, que incrível, que maravilhido, que seduzente. Mas tudo bem, ganhamos um pouquinho aqui. Vamos aumentar um pouco a nossa constituição aqui num dado também. Fomos para o level 10. Então, parabéns pra gente. Vamos continuar por aí, velho. Ah! Ouvi dizer que teremos mais inimigos. Então, é hora de aproveitar todo o tempo que temos para treinar e treinar e treinar, porque não podemos fracassar e nem morrer. Vocês viram que o Hadiths nem deu tempo dele pensar na vida, né? Ele estava lá, andando como quem não queria nada. A gente, ao invés de chegar chegando, já soltamos aquele Kamehameha lendário. Não foi um jeito bonito de derrotar o nosso inimigo, porque ele nem estava ciente que ia começar a batalha. Mas eu não achei que ia matar com o Kamehameha, não, caras. Eu achei que ia começar a luta e a gente ia ter certa vantagem. Então, eu fiquei meio surpreso que Hadiths não tinha o mesmo poder de luta que a gente. A gente estava muito superior. Se bem que a gente é um Sayajin lendário, né, velho? A lenda dos Sayajins. O cara que ninguém acreditou que existia. O cara do cabelo verde, velho. O Sayajin do cabelo verde. Que é muito louco, né? Enquanto estamos treinando aqui, caras, vale lembrar a vocês que a gente fez a série completa de Dragon Ball FighterZ. Então, se você é fã de Dragon Ball, recomendo muito que você assista aquela série, porque está muito, muito massa. O jogo está bem legal. A gente fez o vídeo dos finais dramáticos. Está muito, muito épico. E fizemos hoje também, My Time at Porsche, um jogo que eu gostaria muito que vocês conhecessem. Se vocês gostam muito de Minecraft, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse jogo também, porque ele é bonito, ele é massa pra caramba. E a gente é dono de uma oficina, a gente pode craftar, construir um monte de coisa. Enfim, está muito, muito louco, caras. Eu vou deixar eles aparecendo aqui em cima, em algum momento da gameplay. Aí você clica ali e assiste depois que acabar, tá? No finalzinho, você pode clicar naquele izinho, que vai ter todos os vídeos recomendados lá, e você pode clicar em todos eles pra ver depois. Posso contar com vocês? Não só clicando, mas deixando tudo quanto é like, compartilhando com os amigos e se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. Obrigado, seus queridos saiyajins, ou seus vermes inúteis. Estilo medita, né? Verme maldito, seus inúteis, treinem mais. Igual ele falou pro Gohan, né? Tipo, Gohan, que seu pai é o frouxo, pico é o frouxo, treina mais. Você está de palhaçada? Parou de treinar por quê, rapaz? Então, esse é mais um momento onde a gente conversa e fala as neiras até a noite passar, enquanto prossigamos com o nosso treinamento saiyajin e derrotamos animais. Olha, já tem um ovinho aqui, maravilha. Ovo de frango. E frangos da floresta são mais burros do que tudo. Frangos nadadores são os incríveis. Eita, tem um zumbi aqui. Eu não sei mais o que eu estou falando, caras, então vamos para o próximo ponto. O dia amanheceu e estamos aqui observando a floresta e todo o nosso treinamento, caras. E a gente tem que dar uma conferida no que a gente pode pegar aqui. Então vamos dar para o treinamento e começar o treinamento de concentração. Como vocês podem ver, a gente está no level 10, então a gente pode ir pelo treino de concentração pegar 500 de TP para nós, caras. E agora a gente pode treinar um pouco mais com o nosso dummy e é isso que a gente vai fazer ao cair aqui embaixo. Olha essa caveira ousada sobrevivendo na parte de fora, assim, qualquer, qualquer, nada, sem medo de ser feliz e sem medo de morrer também. Maravilha, então. Já era. E agora a gente vem aqui, ó, no treinamento para treinar a conta. Eita, caramba, ele vai bater na gente. Oh! A versão de mim, tão forte quanto eu. Vamos bater no máximo que der porque ele desaparece quando a gente estiver quase morrendo. Então é bom a gente socar ele aqui para conseguir o máximo de TP possível. Ainda bem que ele está preso no cantinho. Ai, ai, ai. Já nos acertou. Acho que mais três tapas ele vai... Oh, mais três não. Mais um tapa ele já deve ir embora. Uou! Derrotamos o nosso dummy, impressão minha. E a gente matou ele. Vou até comer uma carne nossa, cozida. Que cheirinho de frango maravilhoso, cara. Mas vamos ver quanto de TP a gente tem? 649 neste exato momento. Então vamos upar um pouco mais de construção. Mind, força, força. E ai, agora a gente tem 93 de TP e já estamos no level 11. Eita! O relâmpago está batendo forte. Eu achei que era o sardim chegando, mas não é não. Caras, a gente começou o nosso modo história aqui em Minecraft Dragon Block C. O que será que a Gazoku fará quando os irmãos entre aspas de... De que eu ia falar do Napa? Do Raditz chegarem. Vamos de novo, né? Tipo o Nado. O que será? Pera, pera, pera. Terceira pessoa aqui. A Gazoku conseguiu vencer o primeiro desafio. Raditz, um Saiyajin chegou na Terra. Mas a Gazoku não sabe o que está acontecendo e Raditz disse que daqui a um ano os seus irmãos virão se vingar dele. Um ano que a Gazoku tem para treinar. O que será que vai acontecer? Trovão, um momento dramático, hein? A gente vai ver na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e de assistir os vídeos que eu falei pra vocês, hein? Dragon Ball Fighter está massa. My Time After Watch Porsche também. Eles estão aparecendo em algum momento aqui na tela para que você clique e assista. Não esquece do joinha mais uma vez e de ser um cara incrível como sempre. Bate aqui! Valeu e tchau!